Oh, vou espalhar o amor, ah, que ninguém vai me pular Oh, vou espalhar o amor, ah, da meu povo de terra Olha só tem esse tempo, na tristeza, no orgulho Pra minha saudade Hoje acordei sem tempo Pra falsidade Pra inveja Pra quem quer tirar minha paz Não vou parar Não vou temer Não vem bater de frente aqui Então é nada de poder Vou alcançar Eu vou correr Esse refrão representa A laura de frentas Oh, sai do chão Eu já acordei sem tempo Pra princesa E o orgulho Pra minha saudade Eu já acordei sem tempo Pra falsidade Pra inveja Pra quem quer tirar minha paz Não vou parar Não vou temer Não vem bater de frente aqui Então é nada de poder Vou alcançar Eu vou correr Esse refrão Só tem o chão Que mais a vida Não tem o chão De que mais a vida Vou me parar Vou espalhar Vou parar Não vou adalah Não vou é 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 Vivo a vida Vou espalhar a boca Quem vai gravar comigo? Meu Deus do céu, vai! Lá em cima, lá em cima Vou espalhar a boca Vou espalhar a boca E quem vai me gravar Vou espalhar a boca E dois amigos A mão lá em cima, bem lindo, bem lindo, bem lindo Cadê a igreja? É meia-noite É meia-noite É meia-noite É meia-noite Sai da frente da frente A vitória é nós Levanta a mão Vou espalhar a boca E senta lá em cima É meia-noite É meia-noite É o Deus do céu E quem vai? Eu tô toda arrepiada E com a emoção da lei Com o barato do sul É Jesus aqui Tem anjo subindo e descendo Tem anjo subindo e descendo Eu quero ouvir as mãos Mais um, mais um 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 Vai, coisa linda! 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 Esses mistérios Bateu os canela de fogo Bateu os canela de fogo Mas você O anjo Olha o poder Peguei costal aí Mas desceu O anjo A que se Aterriar Por sua vida E os seus olhos são Como chama de feita Vai trazer Recautas Mas desceu O anjo É assim A que se Aterriar por sua vida E os seus olhos são Como chama de fogo Vai trazer Recovo No meio do mundo Escuta o barulho Que anda O barulho Desfaz, Jeová Que anda, Jeová Papai, alemão do trabalho E oculto o que estavam fazendo Para levar Mas hoje ele desceu Mas hoje ele desceu Em laura de ferro Mas hoje ele desceu Em laura de ferro Escuta o barulho Olha o barulho Olha o barulho A que se Aterriar por sua vida Recovo Mas hoje ele desceu No meio do mundo E a que se Aterriar por sua vida E o barulho Aterriar por sua vida E a que se Aterriar por sua vida É papai regredor do trabalho e eu fudo Mas sou feliz É tudo o barulho de anjo da perna É tudo o cheiro do barulho Papai regredor do trabalho e eu fudo É tudo o barulho Papai regredor do trabalho e eu fudo Papai regredor do trabalho e eu fudo Como vão repetição não Porque eu estou mandando não Vem na visão profética Sabe o que você vai gostar? Laço de morte Problemas na família Portas abertas, portas abertas, portas abertas Toda a infernidade vai cair por terra E a Bahia é linda, 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 linda de Jeová Tchau, tchau Ele manda no vento 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 O vento Ele manda no 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 vento